O atentado ao Bolsonaro teve um reflexo tremendo na comunicação, mudou o panorama todo. Bom, sem nenhuma bola de cristal, mas pensando apenas nas condições objetivas, desde o primeiro programa que eu fiz no início do horário eleitoral, eu dizia para vocês que provavelmente passariam para o segundo turno o Bolsonaro e Haddad. E não está dando outra. O crescimento do Haddad já é incontestável, o atentado que houve contra o Bolsonaro consolidou ela na posição. E o que a gente está vendo no horário eleitoral agora é aquilo que a gente vê num time de futebol quando o time está ganhando. Quando o time está ganhando ele vai tocando a bola para o lado, fazendo boas jogadas e o time que está perdendo fica desesperado. Dando soco, entrada, carrinho, pontapé, reclamando com o juiz. E é o que está ocorrendo nas outras campanhas. A campanha do Alckmin está atacando para todos os lados, ataca o Bolsonaro, ataca o Haddad, a escuridão. A campanha do Meirelles é a mesma coisa, dizendo que é o risco que o Brasil está correndo. O Álvaro Dias também é foco no PT. Então o PT continua sendo ainda o centro da atenção desta campanha. Por quê? Porque o Bolsonaro representa aquilo máximo de antipetismo que foi costurado nos últimos anos pela mídia, desde as manifestações de 2013, desde o Aécio falando do maior esquema de corrupção. Então esse antipetismo todo desagou no Bolsonaro. E agora aqueles que insuflaram o antipetismo estão agora desesperados tentando dizer, olha, eu sou eu, não é o Bolsonaro, sou eu o antipetismo. O Alckmin diz isso, o Meirelles diz isso, o Álvaro Dias diz isso. Isso não vai funcionar. Vou dizer para vocês aqui, aí eu assistindo o horário eleitoral, eu estou afirmando que cada vez mais vai solidificar a campanha do Bolsonaro e vai crescer cada vez mais a campanha do Haddad. E isso vai desaguar num segundo turno de um embate bem forte. Aí esse embate, a gente está parecendo uma coisa assim, mas eu não sei, assim. De um lado é o Brasil feliz de novo. Do outro lado, todos que apoiaram o governo Temer, com exceção do Bolsonaro, que passa uma imagem de ser contra tudo e contra todos, mas também apoiou o impeachment e o governo Temer. Todos os outros Meirelles, o Álvaro Dias, principalmente o Alckmin, parecem, eles são, o slogan deles parece o Brasil infeliz de novo, né? Porque, na verdade, eles querem uma continuidade daquilo que o Temer fez. Que não parece que não deu muito certo, né? Nos últimos dois anos e meio o país não está indo bem. E do lado do PT, aquela coisa, o país feliz de novo. Então, esse embate entre o país continuando infeliz de novo, o país feliz de novo, e o lado do Bolsonaro é o país que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É contra tudo e contra todos. Está tremendo aqui, porque hoje teve uma falinha técnica aí do pessoal que faz a gravação, dos jornalistas livres, e eu mesmo estou gravando aqui aquela coisa de corintiano, mas italiano fala com as mãos, às vezes a câmera vai mexendo. Então, há uma tentativa desesperada de todos os outros candidatos que estão pela direita, que estão fora da, segundo a pesquisa, estão tudo abaixo de 10% dos votos, dizer, só eu posso derrotar o PT no segundo turno, senão eles voltam. E o lado do Ciro, que agora parece que sofreu um problema, acabou de ser internado no Hospital Ciro Libanês para uma cauterização da próstata, alguma coisa assim, o desgaste é grande na campanha, o Ciro dizendo, ó, não, quem pode derrotar o Bolsonaro no segundo turno sou eu. Mas o Haddad já está na frente, segundo a última pesquisa do Ibope, já está cinco pontos na frente, cinco ou seis pontos na frente do Bolsonaro para o segundo turno. Então, a propaganda está bem esquizofrênica, ela está atirando para tudo quanto é, a propaganda do Alckmin, do Álvaro Dias e do Meirelles, tentando de qualquer maneira desqualificar Bolsonaro e o Haddad. Mas os dois estão em primeiro e segundo lugar, e o Haddad em posição ascendente. Então, isso aí, em campanha, faltam 12 dias para terminar o horário, para a gente votar, menos dias para votar para o horário eleitoral, que vai até quinta da semana que vem. Se não acontecer nenhum fato muito novo, nenhuma grande jogada, né? Porque, na verdade, a gente sabe que nenhum desses dois candidatos, pelo menos até agora, é o candidato favorito da mídia, o candidato do mercado, o candidato do sistema, né? Então, estão indo os dois. Na verdade, o que se esperava tudo era a destruição do Lula, do PT, e, de repente, o Lula lá, nos 10 metros quadrados preso lá, ainda está pautando a eleição, tanto do ponto de vista positivo como negativo, né? O medo, a turma do Lula vai voltar, né? Ficaram 12 anos no poder. A coisa não é tão trágica assim, ficaram 12 anos no poder, né? Os outros dois anos e meio estão sendo... O final do governo Dilma foi trágico, mas os dois anos e meio, a hora que nós estamos vivendo, é bem trágico. Então, está difícil convencer esse eleitor, o brasileiro, de que esses dois anos e meio vão ter que continuar, porque, na verdade, o programa que o Temer colocou em prática é um pouco o programa do PSDB, né? O programa econômico do PSDB, que não está dando certo. O Meirelles diz que foi ministro da Fazenda do Temer. Então, é a continuidade do programa. Se o Meirelles for eleito presidente, ele vai continuar o programa econômico do Temer, que está dando no Brasil de hoje, né? O Álvaro Dias apoiou todos os projetos do governo Temer. O Ciro, o Boulos e o Temer foram... O Ciro, o Haddad e o Boulos foram contra. Então, é essa divisão que tem. Você quer que isso vai continuar ou não? O Bolsonaro também apoiou o impeachment e apoiou todos os projetos do Temer. Mas o Bolsonaro está, ainda mais depois da questão do atentado que ele recebeu, ele fica sendo o outsider, né? Isso vai ser mais esclarecido no segundo turno, quando cada um vai ter dez minutos por dia na televisão, para dizer as suas propostas e tudo isso. Então, nós estamos nesse ponto aí hoje. Daqui para frente, a campanha vai ficar cada vez mais de um lado anti-PT e do outro lado a favor do Brasil feliz de novo e da democracia. Isso é um prenúncio que vai acontecer daqui para frente. Na quinta-feira a gente volta para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o panorama eleitoral. Ok? Muito obrigado. Um abraço a todos.